Oi, 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 gente linda do meu canal, para quem não me conhece, eu sou a Beta e estamos aqui para mais um vídeo. Vamos fazer aqui umas receitinhas, umas sobremesas deliciosas que eu pensei em trazer para vocês, para compartilhar com vocês e para que vocês possam reproduzir aí depois em casa para a vossa família, amigos. Estas sobremesas vocês podem fazer no vosso dia a dia, para fazerem ocasiões especiais, são receitas que se fazem muito fácil, são muito saborosas e de certeza que vocês vão gostar imenso, pelo menos uma, até quando estamos a comer até se derrete na boca. É claro que passámos agora pela Páscoa, eu não pude compartilhar nada com vocês sobre a Páscoa, houve aqui uns pequenos contratempos e eu não tive oportunidade de compartilhar, assim, nenhum vídeo sobre a Páscoa. Mas, hoje trago estas receitas com muito carinho, para que vocês possam fazer também. Se por acaso vocês fizerem estas receitas e se gostaram, me digam lá no Instagram, para saber se vocês gostaram do vosso resultado, assim tanto quanto eu, porque eu adorei as minhas receitas. É claro que as receitas não são minhas, eu também tirei da net, mas o que interessa é a gente poder reproduzir, gostarmos, compartilharmos e todos podermos fazer. Se gostarem, já sabem, metem muitos likes e inscrevam-se no canal. Se me quiserem seguir lá também no Instagram, o meu dia a dia, lá eu sou arrobabetanogueira74. E agora, vamos a correr ali para a minha cozinha, para começarmos a fazer as nossas receitas deliciosas, gostosas, mesmo como nós todos gostamos, para quem é boloso, assim como eu. Vamos lá? E o que é que eu vou fazer aqui, para começarmos as nossas sobremesas? Vai ser um bolo de chocolate com uma bela calda. Se vocês ainda nunca fizeram este bolo, façam, porque não se vão arrepender. E digo já de... Em primeira mão que eu vou deixar todos os ingredientes descritos na descrição do vídeo, para vocês fazerem tudo direitinho, caso pretenderem fazer esta delícia de bolo. E eu vou começar aqui por dizer os ingredientes. Eu de farinha, tenho aqui 3 xícaras de farinha. O tamanho das xícaras são de 240 ml. É essa a medida que eu utilizo. Tenho também uma xícara de chocolate em pó. Utilizo também uma xícara de manteiga derretida. Tenho aqui 2 xícaras de açúcar. Vou utilizar 4 orros. Tenho também aqui 2 colheres de rasas de chá de bicarbonato de sódio. Uma pitada de sal. E tenho aqui também uma colher de sopa de fermento em pó. E tenho também 400 ml de leite quente. Eu agora vou reservar aqui ao lado o leite. Vou bater os ovos para dentro da taça. Vou adicionar o açúcar. E vou começar por bater. Quando tivermos os ovos, o açúcar, assim como uma boa espuma, vamos adicionar a manteiga. Vamos adicionar também o fermento aqui já à farinha. Fica já aqui misturado com a farinha. E, entretanto, vou juntar o leite. Vou bater novamente. Vou juntar também aqui o chocolate à farinha. Assim como o bicarbonato de sódio. Com estes ingredientes batidos aqui dos ovos e da farinha do leite, vou peneirar todos os ingredientes secos aqui para dentro desta taça. Vou juntar também aqui o sal. E, como estão a ver, este bolo faz-se maravilhosamente rápido. E quero lembrar-vos também que já coloquei o meu forno a 180 graus para ir já aquecendo, que é para depois, quando colocar o bolo, é claro, ele ficar logo a cozer, não estar ali à espera que ainda aqueça. Este bolo eu vou fazer na travessa, porque depois eu vou colocar uma calda ainda por cima, como eu vos disse há pouco. Vou já começar aqui por mexer um pouco estes ingredientes secos que eu acabei de colocar. É claro que eu não vou bater com a batedeira. Vou já misturar aqui com o fuê. O nosso bolo já está todo misturado aqui à nossa massa. Eu vou reservar para ir buscar o nosso tabuleiro, que eu já tenho untado com manteiga e povilhado com farinha. Como estão a ver, eu vou utilizar este tabuleiro, é um pirex, que eu untei com manteiga e povilhei com farinha. Vou colocar agora aqui a massa. E vamos levar ao forno. Vai lá estar mais ou menos em uns 30 minutos, mas fazendo sempre o teste do palito. E o forno, como eu vos disse, está a 180 graus. Meninas, agora como já temos o nosso bolo no forno, já está a cozer, eu já tenho aqui 360 gramas de chocolate branco a derreter dentro de um tachinho. E vamos aguardar aqui a derreta para fazer o nosso doce, a nossa sobremesa, que vai ser um ferrinho de suspiro e morangos. Esta sobremesa é para além de maravilhosa. Eu já a fiz aqui na minha casa, sei perfeitamente aquilo que estou a dizer. E vocês, quando estiverem a comer esta sobremesa, quando fizerem a vossa casa, quando sentirem aquele suspiro a derreter na boca, é maravilhoso. E então eu vou utilizar 3 pacotes de natas nesta sobremesa. Vou utilizar suspiros, eu não sei a quantidade que vou utilizar, mas tenho ali 2 sacos. Vou utilizar 3 claras e vou utilizar também morangos. Agora vamos só aguardar que o chocolate derreta para começarmos a misturar estas deliciosas coisas, estes ingredientes maravilhosos para a nossa sobremesa. E com o nosso chocolate já derretido, já está aqui perfeitamente derretido, vou juntar as natas. Vou juntar os 3 pacotes de natas. E vou misturar muito bem aqui o chocolate nas natas. As natas vão acabar por arrefecer o chocolate. que saíram agora do tachinho, quando eu estive a derreter. As natas já estão misturadas no chocolate, agora vou reservar. E vamos passar aqui às claras. Vou bater as claras em castelo. E agora com as nossas claras já bem batidas em castelo, vou misturar aqui e envolver muito bem aqui no creme do chocolate e das natas. Elas estão mesmo bem batidinhas. Esta sobremesa é maravilhosa. Durar. Vamos aqui envolver bem. E depois é só mesmo montar o nosso doce na taça. E como estão a ver, esta sobremesa faz-se muito rápida. Não fica muito dispendiosa. Se a gente fizer, tem os espiros em casa. E a família, de certeza, que vai agradecer esta sobremesa. Vamos à montagem do nosso doce. E agora tenho aqui esta taça de pé alto. Lindíssima, delicada. Para fazer a montagem deste doce, para apresentar na mesa. Então, eu vou começar por colocar aqui os meus espiros no fundo da taça. Vamos dar assim uma partidela. para eles ficarem assim mais quebradiços, não é? Para ficarem mais pequeninos, com pedacinhos mais pequeninos. Eu comprei estes pequenos, há maiores, mas eu não encontrei. mas estes fazem também as delícias aqui da casa. Agora, vamos colocar. Eu tenho aqui os morangos. E vou partir assim em quatro. E vou colocar aqui dentro da taça. Vou espalhar. Quem quiser cortar mais pequeninho pode cortar, mas eu agora aqui no início da taça vou colocar em pedaços grandes. Os morangos vocês metem a quantidade que vocês desejarem, dependendo do tamanho da taça. Eu agora vou colocar um pouco do creme. Agora vamos colocar mais seus espiros. e agora vamos fazer camada sobre camada como eu fiz no início. Foi suspiro, creme, morangos. Agora vou fazer suspiro e sucessivamente até terminar o creme. podem também colocar assim em volta da taça em que fica assim a ver. Estão a ver? Também fica giro. Fica o desenho do morango. Fica a nossa imaginação. Terminei com a camada do suspiro e agora vou decorar aqui com uns morangos. Pronto, é só para ficar com um toque diferente. Estão a ver? Meti um maior e dois mais pequeninos. E digam lá se a minha sobremesa não está bem apresentável e no fim de estar bem fresquinha que ela agora vai ao frigorífico mais ou menos aí umas quatro horas, seis, até se fizerem de um dia para o outro melhor. está aqui pronta para ir para o frigorífico. E com o nosso bolinho já cozido, já parei o fogão, o forno de fogão, ele já está a arrefecer. Só parei, agora ficou lá dentro a arrefecer mais um pouquinho e de seguida vou fazer uma calda para colocar por cima. Esta calda também fica muito boa por cima e fácil de fazer. Ainda vou colocar com ele quente para entrar dentro do bolo. Também já fiz o meu verre entre suspiros e morango que é uma delícia. E ainda vou fazer mais uma sobremesa. E vocês aí perguntam, Beto, mas para quê tanta sobremesa, tanto doce que faz tão mal? mas como nós vamos ser muitos em volta da minha mesa com a graça de Deus, acaba por não ser muito. Nós gostamos de estar em família a conversar, há sempre tanta coisa para poder falar do nosso dia-a-dia, do que já passou, coisas que nós se rimos imenso em volta da mesa a falar dessas coisas quando éramos pequenos, quando éramos adolescentes, nós adoramos muito falar sobre essas coisas para ter que servir. E então acaba por não ser muita sobremesa. Mas enfim, agora vou fazer a calda para um bolo e de seguida vou fazer a tal sobremesa que ainda falta. E o que é? Uma mousse de manga. Maravilhosa, facílima de fazer e muito deliciosa. Mas agora vamos fazer a nossa calda para o bolo. E aqui está o nosso bolinho de chocolate maravilhoso. Onde eu vou encostar aqui mais ao lado e vou começar por colocar aqui os ingredientes da nossa calda. E aqui para a nossa calda eu tenho uma xícara de chocolate em pó, uma xícara de açúcar, uma pitada de sal e seis colheres de sopa de leite e três colheres de sopa de manteiga. Agora vamos ligar aqui a placa e vamos começar por fazer a calda para depois colocar aqui em cima do bolo. Se quiserem também utilizar aqui um pacote de natas sempre podem utilizar. Mas eu antes quis fazer assim a nossa calda está quase feita. Prontinha colocar em cima do nosso bolo. E é o que vamos fazer agora mesmo de seguida. Eu penso em trazer este bolo de chocolate com calda porque é um bolo que fica bem delicioso que se reta cada mordidela que a gente está neste bolo. e então é um bolo que o torna bem especial não fazendo só na Páscoa claro este bolo fica bem em qualquer época festiva em qualquer dia que a gente queira fazê-lo porque ele fica muito macio com uma textura bem fofinha e com sabor intenso a chocolate e pronto. Eu como gosto desta receita deste botrinho que pensem em compartilhar com todos vocês. Eu agora vou só cortar em quadradinhos que é para o chocolate entranhar bem no bolo. E assim fica já pronto para poder retirar o pedacinho. Este bolo é que podem comer também acompanhado com uma bela bola de gelato. Digam lá se não fica maravilhoso. Imaginem só. E agora é só mesmo deixar arrefecer e depois é só levar à mesa. Passando já aqui à receita seguinte da nossa sobremesa que vai ser uma mousse de manga. Eu já tenho aqui quatro folhas de gelatina de molhar. Vou utilizar uma lata de leite condensado dois pacotes de natas e uma lata de polpa de manga. Vou começar por bater as natas até ficarem bem consistentes aqui nesta taça. Quero lembrar-vos também que as natas convençarem bem frescas ajudam muito na consistência da nata depois no fim de batida. Com as natas batidas eu vou agora levar ao microondas durante 30 segundos a derreter aqui as nossas gelatinas. Já derreti aqui as gelatinas vou reservar aqui e aqui há as nossas natas. Eu vou utilizar esta medida de 250 ml eu vou adicionar duas medidas destas de polpa de manga. Uma e duas de manga. Se inscreva no canal. Como viram, adicionei o leite condensado, adicionei também a gelatina derretida, envolvi muito bem e agora vou transferir para uma taça. Eu vou só decorar aqui com umas falhinhas, umas tirinhas de manga e gostaria de ter posto também aqui para decorar uma folhinha de hortelã, mas só que não tenho aqui em casa, esqueci-me de trazer, mas se quiserem também podem decorar com uma folhinha de hortelã que fica bem bonito também aqui no topo da manga. E como estão a ver, já está feita mais uma sobremesa que vai diretamente para o frigorífico para depois estar bem fresquinha. Espero que vocês também tivessem gostado desta receitinha, desta mousse de manga. E é isso, meus amores. Ficamos por aqui. Termino mais um vídeo com estas três deliciosas sobremesas. Este bolo de chocolate com calda, este verreino de suspiros e morancos e esta mousse de manga. Ficaram com um aspecto maravilhoso. Eu espero que estejam também bem saborosas e vão gostar de certeza. Compartilhem aí com as vossas famílias, reproduzem aí com a vossa família que eles vão amar de certeza. Façam no vosso dia a dia, numa ocasião especial, interesse a fazerem, com carinho e oferecer à família que eles vão de certeza gostar. Despeço-me de todos vocês. Um grande beijo nos vossos corações. Muito obrigada por estarem aí. Espero-vos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e beijinhos para todos.